Fala galera, mais um Operando aqui com Carol Pfeiffer. Lembrando, a intenção desses vídeos é mostrar que o mercado não é tão complicado assim, que dá sim para fazer dinheiro e que só precisa treino e disciplina. Ninguém falou que é super moleza, né? Precisa alguma dedicação para você mandar bem e conseguir fazer um dinheiro. E isso só treino, disciplina e muita força de vontade vão te levar lá. Mas como a gente só opera day trade, ou seja, a gente compra e vende no mesmo dia, isso significa que a gente corre menos riscos, não precisa montar posição, então saiu alguma baboseira na madrugada não tem problema, a gente não sofre com esse tipo de oscilação, ok? Então a gente faz operações curtas e por isso que a gente fala que não é difícil. Por quê? Porque você aproveita a volatilidade do dia para fazer operações curtinhas e ganhar dinheiro. É mais fácil do que comparando com quem monta posição, que tem que fazer um valuation a longo prazo, que começa a não dormir à noite, que começa a ficar olhando notícia na madrugada e etc. Ok? Vamos lá. Hoje eu fiz uma operação no mini dólar, aqui operando 50 mini contratos. Então tem várias operações, vou explicar cada uma delas, ok? Quando eu olhei o mini dólar, a máxima do dia estava 3,609, tá? Então por isso eu tinha colocado uma ordem, quando rompesse o 3,609, então no 0,950 comprando até o 10. Só que daí eu resolvi cancelar essa ordem. Por quê? Eu tentei colocar outra, lógico, o simulador não permite porque o meu limite são de 50 mini contratos. Como estava colocando duas ordens de 50 e a da 100 ele não permitiu, foi rejeitado. Essa é a explicação para essa ordem rejeitada aqui. Aí eu cancelei essa daqui para eu colocar outra no valor que eu queria de verdade. Por quê? Porque o mini tinha ido mais para frente 9 pontos do que o dólar cheio. Então a máxima do dia estava 3,609 e a máxima do dólar cheio estava 3,600. Então eu achei que cabia no 3,600, mesmo porque esses números redondos são bons para fazer trades. E daí foi o que eu fiz, coloquei meio ponto para cima, 6,0 e meio. Essa foi a que eu cancelei, vamos colocar na que eu fiz mesmo. E daí saiu no 3,600 e 36 o preço médio, tá? Coloquei para comprar acima do meio, ele compra sempre pelo melhor valor da oferta lá. Comprando até o 3,601. O meu preço médio nessa operação foi esse aqui. E a minha venda no 3,603, 50 mini contratos, ok? Onde estava o meu stop? O meu stop estava aqui, ó, no 50 e 8, vendendo até o 57,5. Então você entra aqui na venda por stop, coloca o preço, por exemplo, 3,558, vendendo até o 3,557,5. Colocou sua senha, a quantidade certinha, só enviar que ele registra aqui, ok? Isso é uma venda por stop. Não esqueçam de preencher essa boleta assim que você já entra para a sua operação. E quando ela é executada, você vai lá e coloca ela no book. Só não esqueça também de cancelar assim que o seu day trade der certo. Então assim que der certo a sua operação, não esqueça de cancelar essa ordem para você não ficar lá pendurado no book e tomar uma surpresa de ter vendido algo que você não tinha comprado antes, ok? E sem querer. Vamos lá. E daí essa operação deu certo, o resultado do dia ali é 1.320. Uma operação que levou exatamente menos de dois minutos para acontecer, certo? Então assim, gente, é treino e disciplina. Se você for uma pessoa que treinou bastante, que teve disciplina, você vai encontrar as boas oportunidades, fazer o seu trade e ganhar dinheiro. E isso de uma forma rápida e consistente. Olha, o dólar já está no 11,5. Dava para ter ganho mais? Com certeza. Mas você tem a necessidade de ter esperado todo esse tempo? Isso já passou alguns minutos desde a hora. Agora são 10 e 18, a minha ordem foi 10 e 10. 8 minutos a mais de adrenalina. Se você não quer passar tudo isso de adrenalina, você não tem necessidade de ficar esperando essa oscilação aqui do mercado, ok? Vão surgir mais oportunidades e é importante que você aproveite cada uma delas. Ainda não tem consistência, ainda não está seguro, faça pequenos pontos. Pegue menos pontos do que tentando pegar mais e acabar perdendo, ok? Sendo estopado aí de graça. Então essas e outras dicas todos os dias aqui no Peran. Não esqueçam, estamos aguardando vocês aqui na equipe. Só queremos que vocês batam as metas do simulador e venham logo fazer parte desse time que é a Atom. Nós queremos crescer e cada vez mais. E crescer com vocês. Grande beijo.